Alô, seu Hélio! Tordilho dele! Correu notícia e o danche Na estância do paredor Tinha um cavalo, Tordilho dele Foi mal domado, ficou redor Nesse álbum, churou no lupinho Desafiava qualquer pio Tava o cordilho de presente Pra quem nunca se cercaria no chão Eu to criado na vida do fã Não acredito em assombração Fui na estância do paredor Tinha um cavalo, Tordilho, Tordilho Era um domingo, caiava o dia Puxei o pingue e tomou o meu ninho Joguei os traste no lombo do cal No choro, eu tive um arrepio Cotei a ponta na volta do estribo Algum gaiato, o pão, o pão, o sorrido Aí na estância do miguel Que molhou a perna, o mundo caiu Faltei no lombo e gritei pro povo Esse será o último desafio Maninho, venho, venho pra ver a história Por vinte horas ninguém vai nos ver Coloquei a perna na frente do pão Deixei a rega arrastando o capim Ganharam o sonho, Tordilho, Tordilho E por passando ao melhor de mim Tinha uma perna no meio do povo Muito gaúcha, eu falei assim Venha provar a marcha do Tordilho Faça um favor no multiducinho Andou no pinto mais de meia hora Bebe uma rosa lá no seu jardim Bebei pra casa, meu Tordilho, Tordilho É mais uma história que chega ao fim Música 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 Música